Estou trazendo mais uma aula de revisão do eixo saúde. Ao longo desse ano letivo, nós estudamos os assuntos da matéria de história em cinco eixos, ou seja, em cinco temas geradores. A gente falou sobre identidade, a gente falou sobre território, a gente falou também sobre meio ambiente e diversidade, tecnologias, direitos e cidadania. E agora a gente vai falar do sexto eixo, que é a saúde. Vai revisitar alguns conceitos que a gente trabalhou dessa temática e como é que a história aborda esse conteúdo. E vamos resolver algumas questões de provas oficiais, concursos, e diversas maneiras de a gente colocar em prática esses aprendizados. Então, o que a gente estudou no eixo saúde? No conteúdo de história. A gente abordou um pouco do tema saúde na pré-história. E eu lembro que eu destaquei para vocês. Olha, falar de saúde na pré-história é falar da garantia da sobrevivência da espécie humana. Então, tudo que os nossos ancestrais, lá da chamada pré-história, ou como a gente aprendeu na aula, dos povos sem escrita, ou dos chamados povos ágrafos, porque a gente aprendeu que tudo tem história, mesmo que não escreve, não é verdade? Então, a importância lá do período paleolítico, neolítico, era garantir a sobrevivência da espécie. Então, isso que era o cuidar da saúde. A gente também falou um pouco sobre os cuidados com a saúde na época antiga. Como era a questão dos tratamentos no antigo Egito, na Mesopotâmia, nos povos hebreus, os fenícios, os gregos, os romanos. A gente viu que os egípcios e os gregos lideram aí o topo da história no que diz respeito ao nascimento da medicina. Um filósofo, que é o Hipócrates, e um sacerdote, que é o Imhotep, no caso do Egito, estão aí entre aqueles que a gente pode falar de os pais da medicina. Além disso, a gente viu também como eram feitos os cuidados com a saúde na colônia e no Império Brasileiro. A gente viu que são práticas de cura, e essas práticas de cura envolvem rituais de curandeirismo, benzeções, envolve também o conhecimento e o saber do uso das plantas e ervas medicinais, até o surgimento da medicina e da nossa primeira escola de saúde e medicina, que foi fundada em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A gente analisou também a parceria entre escola e saúde. Nós falamos da história dos hospitais, isso aqui no Brasil, a partir das Santas Casas de Misericórdia. Antes de existir hospital, eram elas que faziam o abrigo dos doentes. E a gente falou também que algumas abordagens das ciências médicas, principalmente no século XIX, foram impulsionadoras do chamado racismo científico. Então, foram alguns dos temas que a gente estudou e que a gente agora vai ver como isso é aplicado na prática. E aí eu trouxe algumas questões, como eu falei para vocês, da prova do Enseja, que é uma avaliação que vocês podem fazer todos os anos, certo? Para fazer, no caso, a validação da conclusão do seu ensino fundamental ou ensino médio. E nessa prova de 2019, olha o tema que tem aqui, Roda dos Expostos, que era o local, lá nas Santas Casas de Misericórdia, onde se depositava os enjeitados, os bebezinhos que muitas vezes o pai e a mãe não tinham condições de cuidar, era depositado nessa roda. Ou até mesmo os chamados filhos bastardos, aqueles filhos fora do casamento, que no século XIX, principalmente, não era bem visto pela sociedade. Mas ainda bem que isso mudou, gente. Filho é filho, não importa como ele foi feito. Aí o texto aqui, para a gente já começar a analisar as questões, diz assim, texto 1, A Roda dos Expostos, local onde eram colocadas as crianças indesejadas, foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida. Só foi extinta definitivamente na década de 1950. A Roda dos Expostos existe aqui, gente, existiu aqui desde a época da colônia. E até o século XX, 1950, há notícias de que existiu essa roda. A última foi desativada no estado de São Paulo. O texto 2 diz assim, artigo 4, é dever da família e da sociedade em geral assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária das crianças e dos adolescentes. Aqui é o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre os direitos da infância e da juventude. Aí vem a questão, apesar de suas diferenças, os textos apresentam como objeto comum. Antes de olhar as proposições, observe que tanto o texto que fala da Roda dos Expostos, como esse artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, estão tratando do tema infância. Vamos ver aqui agora as proposições. Na letra A diz assim, o objetivo comum dos dois textos é garantir a proteção social às crianças mais vulneráveis. Provavelmente é essa a letra A, não é? Porque os dois textos falam do cuidado e da proteção de crianças. Letra B diz assim, regulamentar o emprego juvenil de populações carentes. Observe que nenhuma das duas questões fala do trabalho infantil, nenhum dos dois textos. Os textos falam apenas que é dever ou da família e da sociedade cuidar das crianças, e no caso da Roda dos Expostos, era o local para onde as crianças, que eram indesejadas, eram destinadas para os cuidados. Então, não é a letra B. Na letra C diz, aplicar regras disciplinares a jovens privados de liberdade. Também não diz isso. Observe que no texto 2, ele ainda faz uma listagem do que é prioridade para efetivar o direito das crianças, que é o direito à alimentação, à saúde, moradia, convívio familiar, dignidade, acesso ao esporte, lazer. Então, não é a letra C. E a letra D diz, assegurar inculpabilidade perante a lei a menores infratores. também não está falando disso. Está falando dos direitos das crianças e dos adolescentes. No caso do texto 1, na Roda dos Expostos, as crianças indesejadas eram colocadas lá para que houvesse uma longa vida, para garantir a vida dessas crianças que foram indesejadas. E no caso do artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o texto 2, fala exatamente desse direito à criança também à vida e vai listando, inclusive, o que é que garante esse direito à vida, não é mesmo? Então, portanto, só pode ser a letra A. Apesar de suas diferenças, os textos apresentam como objetivo comum garantir a proteção social às crianças mais vulneráveis. Observem mais uma vez a necessidade do conhecimento interdisciplinar. Além aqui do conhecimento sobre essa relação entre a história e a saúde, a gente também precisa ter uma leitura sobre os direitos e a cidadania, que é um outro eixo gerador que a gente estudou aqui. Ok? Essa outra questão aqui foi da prova do INSEJA de 2017. Diferente da maior parte das questões que eu analisei com vocês ao longo dessas aulas de revisão, essa daqui começa com uma imagem, uma imagem e um texto, um cartaz. E nesse cartaz tem assim, Luma e Daniel. Não entendem por que a cor de suas peles será um empecilho no amor que sentem um pelo outro. O pior é a avó dela, que ficou chocada ao saber que Luma enfrenta os mesmos comentários que ela ouvia quando namorou um rapaz branco em 1948. Esse cartaz está relacionado, gente, àquele tema que a gente estudou aqui, do racismo científico, em que as pessoas negras eram consideradas inferiores às pessoas brancas. E essa questão, além de abordar esse conhecimento, também aborda um outro conteúdo da história, que é a história da abolição da escravatura no Brasil. A partir desses saberes, agora a gente analisa a questão. Luma e a avó são de diferentes gerações, porém, presenciam o mesmo drama, que é o resultado da letra A, permanência de preconceitos raciais, letra B, manifestações de comportamentos machistas, letra C, contestação de diferentes, de diferenças de renda, ou a letra D, necessidade de afirmação da juventude. Observe, está falando de um relacionamento que a gente chama de interracial, do amor entre pessoas de pele branca e de pessoas de cor de pele negra, pele preta. Então, nessa questão aqui, o que a Luma e a avó, que são as personagens dessa história, enfrentam é a permanência dos preconceitos raciais. Até hoje, gente, tem pessoas que enfrentam esses dilemas em pleno século XXI e que tem essa origem histórica baseada, inclusive, no racismo científico que a gente estudou aqui na aula. Uma outra questão que envolve esse saber é essa aqui. Foi do Enseja, também, de 2017, que diz assim, como os brasileiros se declaram em relação à cor ou raça. Observe que, em alguns lugares, você já ouviu a pessoa dizer assim, sou marrom bombom, moreninha cor de jambo, ou moreninha cor de cravo, cor de cravo e canela. Essas expressões, durante muito tempo, eram pautadas nessa ideia de que assumir a pele preta, assumir a pele negra era algo ruim. porque isso, por conta do racismo científico que a gente estudou aqui, era visto como um sinônimo de inferioridade. Mas, na medida que essas teorias foram sendo colocadas em xeque, ou foram sendo contestadas, há hoje uma forma padronizada de afirmação da identidade de cor, que, normalmente, é a classificação que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, predetermina para fazer os censos demográficos do Brasil. Então, normalmente, as pessoas se declaram brancas, pretas, pardas, ou amarela, indígena, ou sem declaração, no quesito cor ou raça. Nesses dados aqui, de 1940, 64% dos brasileiros observam que se declaravam brancos. 14% se declaravam pretos, 21% se declaravam pardos, e 1% apenas amarelos ou indígenas. Já em 2008, observem como esse gráfico muda. 48,8% das pessoas ainda se declaram brancas, mas o número de pessoas que se declaram pretas e pardas sofre aí uma mudança. Por quê? O número de pessoas a se declarar pretas hoje é quase igual ao número de pessoas que se declaram brancas, porque em 2008, 43,8% da população se declarou de cor preta, enquanto 6,5% se declarou pardo. Opa, perdão, gente, a Pró fez uma leitura errada aqui, é o contrário. 43,8% das pessoas se declararam pardas e 6,5% da população se declararam pretas. Então, há uma inversão aqui na questão das cores de pele. E 0,9% das pessoas se declararam amarelas e indígenas. Então, há uma mudança na leitura da cor da pele. Mas observe que ainda tem muitas pessoas que ainda não abrem essa denominação da cor preta de suas peles. Agora que a gente analisou o gráfico corretamente, vamos à questão. para além das mudanças na percepção dos indivíduos a respeito da sua identidade, as transformações nas proporções verificadas entre os gráficos de 1940 e 2008 são explicadas pelo A. Aumento do êxodo rural, que não está falando de migração de pessoas, está falando de cor de pele, de como as pessoas identificam as suas cores de pele. Letra B. Demarcação das áreas indígenas, aqui está falando de território, e no gráfico, mais uma vez, não está falando de território, está falando de cor de pele. Letra C. A chegada dos imigrantes europeus, também não se trata disso, se trata de como os brasileiros, no gráfico, se declaram em termos da sua cor de pele. Então, só pode ser a letra D. essa mudança entre se assumir branco ou pardo e preto, de 1940 para 2008, está relacionada à letra D, ou a letra D de dado, a valorização da miscigenação nacional. Sim, somos um país miscigenado, e, portanto, há hoje um reconhecimento e uma valorização desse processo da nossa história. Ok? E, olha uma dica, cuidado, presta atenção, bem nas questões do gráfico que vocês respondem bem a questão, para não fazer confusão que nem a Pró fez aqui na aula. Vamos seguindo. Esse outro texto aqui trata do tema da saúde na Idade Média. Também foi uma prova do Enseja de 2017. Então, vamos lá. No texto 1, tem assim, a Idade Média foi uma época em que até os mais humildes se metiam ao caminho em viagens penitenciais a Jerusalém, a Santiago, de Compostela, ou a qualquer outro famoso santuário onde estivessem conservadas as milagrosas relíquias de algum santo. Texto 2, é nas oito romarias do calendário anual que Juazeiro do Norte tem sua população dobrada. Atrai em cada uma delas mais de 300 mil romeiros, somando por ano mais de 2,5 milhões de visitantes. Desses dois textos tratam da cultura da Idade Média que no quesito saúde, se vocês lembrarem bem, a saúde era considerado um milagre divino, assim como a doença era considerada uma punição, uma punição divina pelos pecados daquele indivíduo ou daquela comunidade. Então, durante a Idade Média, muitas pessoas iam à busca desses caminhos considerados viagens sagradas, de fazer essas romarias e essas penitências, exatamente em busca do perdão divino para a cura, muitas vezes, das doenças. movimento que se repete, como a gente está vendo aqui no caso, no Brasil da atualidade. Então, há ainda pessoas que acreditam nessa dimensão do sagrado, do religioso para a cura das doenças. Analisados os dois textos, vamos à questão. Ao tratarem de duas épocas e lugares diferentes, os textos comprovam que a história humana é marcada por a repetição de hábitos diários. Não é disso que está falando, de cotidiano. Está falando até de fé, mas não de cotidiano. Letra B. pela repressão de costumes populares, a gente também está vendo que não. Não houve uma repressão aqui em nenhum dos dois textos da romaria que essas pessoas fazem, nem durante a Idade Média, nem no caso atual de Juazeiro do Norte. letra C. Pode ser ela, olha o que a letra C diz, conservação de tradições religiosas. Bem, pode ser essa aqui, não é? Vamos ver a letra D? Competição de manifestações culturais. Bom, a manifestação cultural do texto 1 ocorreu na Idade Média, lá na Europa. A do texto 2 ocorre no Brasil da atualidade, então não é uma competição entre as duas, né? Portanto, só pode ser a letra C. Tanto no texto 1 como no texto 2, a gente percebe que, com o passar do tempo, as tradições, elas até se modificam, mas elas não morrem. Então, a gente tem aqui uma conservação das tradições religiosas, certo? Vamos seguindo? mas uma questão aqui é sobre a saúde, né? E como esse tema saúde é apresentado na história. Tem aqui o texto, né? Ao avaliar registros hospitalares e entrevistar famílias afetadas pela doença, os pesquisadores acabaram por conseguir traçar o caminho percorrido pelo ebola, chegando ao provável primeiro caso da doença. Um agente de saúde que trabalhava num hospital da região é considerado responsável por levar o vírus para a Agné, contaminando outras pessoas e disseminando a doença. Então, aqui observem que os pesquisadores foram mapeando os caminhos da doença até chegar ao caso zero. Ao encontrar o caso zero, eles passaram a perceber como a doença era espalhada e contaminava outras pessoas. Esse tipo de movimento, gente, surge com a medicina moderna para trazer tratamentos mais eficazes. Aí vamos ao texto e a pergunta sobre o texto. de acordo com o texto, no início do século XXI, o aumento dessa doença decorre da intensificação do seguinte fator. A, poluição da água, B, fluxos migratórios, C, mudanças climáticas ou D, precariedade das habitações. Eu trouxe essa questão porque ela, você precisa ter um conhecimento de todos os eixos geradores que a gente trabalhou nas aulas de história. Ela envolve direitos e cidadania, ela envolve identidade, ela envolve território, ela envolve a questão da saúde, que é o que a gente está revisando aqui, e envolve também a questão do meio ambiente e da diversidade. Então, a partir de todos esses saberes, você consegue perceber que, de acordo com o texto, no início do século XXI, o aumento da doença que é descrito aqui, que é o ebola, ocorreu por causa do quê? Dos fluxos migratórios. Daí, os pesquisadores terem mapeado os caminhos da doença, os caminhos pelos quais o vírus passou para fazer uma contaminação naquela localidade, que foi na localidade de Guiné, no continente africano. Esse mesmo movimento científico, gente, a gente pode aplicar para o caso do contexto da pandemia do COVID-19. Por que que precisou fazer o tal do lockdown, do isolamento e do distanciamento social? Por quê? Para não ocorrer esses fluxos migratórios e, portanto, não ocorrer a disseminação da doença. Então, é uma questão que é muito bem contextualizada e que você precisa estar estudante da EJA antenado com todas as temáticas que a gente estudou ao longo do ano letivo. Que é, ó, sucesso na certa. Trouxe essa outra questão aqui porque ela aborda algo que nós estudamos sobre as origens da medicina e algo que foi tratado sobre a saúde na antiguidade. Aí tem assim, a religião estava presente em todos os aspectos da vida no Egito. A medicina, inclusive, era impregnada de elementos mágicos e religiosos. A relação entre religião e medicina no antigo Egito era evidente na medida em que A, as práticas médicas estavam voltadas apenas para o tratamento dos faraós cuja imagem estava associada aos deuses. B, as técnicas desenvolvidas na medicina foram estimuladas pela necessidade de preservar o corpo para a vida após a morte. C, os médicos recrutados entre as mais altas camadas da sociedade acumulavam também a função de promover o culto religioso ou de os médicos queriam prolongar a existência terrena, estimulados pelas crenças religiosas que negavam a imortalidade da alma. Nessa questão aqui, além de a gente conhecer as coisas do eixo saúde, a gente tem que conhecer um pouco da história do Egito. Por quê? as práticas médicas não estavam voltadas só para o tratamento do faraó no antigo Egito. A gente viu que na antiguidade a questão da saúde e o cuidado com ela se relacionava a essas práticas mágicas, mas ela era para todos, então havia esse cuidado para todos, não apenas no caso aqui para o faraó. os pobres egípcios acreditavam na vida após a morte, na ideia de reencarnação e por isso eles mumificavam seus mortos. Então as técnicas que eles desenvolveram na medicina foram sim estimuladas por essa necessidade que eles tinham de preservar o corpo para qual momento? Para a vida após a morte. E portanto, então, é a letra B a resposta correta. Até porque os médicos não eram recrutados nas altas camadas da sociedade. A gente não pode nem falar de médicos no Egito, a gente fala de sacerdotes, eram os sacerdotes que cuidavam dos cuidados com a saúde e desse processo de mumificação para a preservação do corpo para a vida após a morte. Então não tem como ser a letra C e nem a letra D. Até porque eles não queriam prolongar a existência da vida terrena. os sacerdotes egípcios prolongavam na verdade o corpo para que houvesse então a reencarnação e a vida após a morte pudesse seguir a partir dali. Então foram algumas das questões que eu trouxe para trabalhar com vocês. Essa daqui é bem facilzinha também que fala sobre a peste negra que foi uma epidemia que dizimou milhões de pessoas na Europa do século XV e quer saber qual foi a doença responsável por essa epidemia que foi chamada de peste negra e na verdade é a peste bubônica a doença transmitida pela pulga do rato contaminado. Então são algumas das formas que vocês podem ver na prática a aplicação de todos esses temas que a gente estudou aqui ao longo desse ano letivo. e eu trago para vocês uma sugestão de leitura é um livro muito bacana sobre as práticas e os saberes médicos no Brasil colonial que trata muito do que foi o curandeirismo o xamanismo o trabalho das rezadeiras das benzedeiras porque no Brasil colônia a gente viu que não tinha médicos e quem fazia os cuidados da saúde eram essas pessoas que conheciam plantas ungüentos faziam óleos para os tratamentos os cirurgiões dentistas os cirurgiões barbeiros então esse livro as práticas e os saberes médicos no Brasil colonial é uma pesquisa de uma historiadora brasileira que é a Ana Carolina de Carvalho Viotti e ela vai pesquisando esses movimentos que ocorreram aqui no Brasil e em outras localidades o livro sai dessa armadilha e cria algo que é contemporâneo e que ajuda a gente a entender a história da medicina e da saúde no Brasil então eu recomendo para vocês essa leitura para ampliar os conhecimentos de vocês um forte abraço gente eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas tudo foi preparado com muito carinho para vocês e sucesso nessa jornada até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.